Aliás, a minha primeira viagem pela ESPN, eu tinha, você vê como a confiança que o Trajano logo pegou, assim. Tinha dois, três meses, final da Copa Comebol de 98. Rosário, Central e Santos. Cara, jogou a batalha da de Rosário. Cara, o ônibus do Santos chegou debaixo de bala. É. Caralho. O jogo atrasou uma hora pra começar porque o Leão tinha falado, eu não vou colocar o time em campo. Aí o chefe da polícia falou pro Leão, se você não botar o time em campo, eu não posso garantir a segurança de vocês. A gente pode ter uma tragédia aqui. E isso foi o meu primeiro jogo. Eu era o único repórter brasileiro no gramado. Com um cabo de... Os caras tiveram... E esse jogo, pra quem não lembra, esse jogo não foi transmitido pro Brasil. Só a ESPN Brasil. A ESPN passou? A ESPN Brasil. Porque eu não tinha, então, ESPN nessa época, porque eu ouvi pelo Vádio. Tem o jogo na íntegra. Tem eu ali, gordinho, ali na... E, porra, acabou o jogo. A gente teve que encerrar a transmissão rápido porque embora o nosso carro de transmissão fosse da Argentina, tivesse com a placa de Buenos Aires, que é ali 300, 400 quilômetros de roçário, o áudio era em português. E era um Milton Leite. Olha a porra. Milton Leite. Tostão comentando. Olha a dupla que eu comecei. Nossa! Viajei, imagina. Viajei com o Tostão, cara. Eu, moleque, pô. Tinha 23 anos. Nossa. Que isso, cara. O Milton... Amo o Milton de paixão, cara. Como profissional e competidor. Ele é um cara também, maravilhoso. Pô, adoro. É uma pena que a Globo não libera a galera pra colar aí, cara. Porque, puta, tem muita gente que eu gostaria de trazer lá. E aí, a gente encontrou, Rodolfo, no restaurante, o Andrada, que foi o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé. Olha só. Olha só. Jogava no Vasco, cara. Jogava no Vasco. Era goleiro do Vasco. Ele fica puto, né? E, cara, o Tostão... E quase pega, hein? É.